Gente, hoje é o mesmo dia do vídeo passado, eu aproveitei que eu tenho que ir na rua e aí eu decidi gravar mais um pouco pra vocês, porque da outra vez que eu prometi gravar na rua eu perdi o vídeo, então não deu pra mostrar. Agora eu já tô aqui com a Gabi, né filha? Dá oi. Oi. Olha aqui. Oi. Olha pra câmera. Oi. Tudo bem? Então ela acordou e eu tô indo lá buscar o computador que eu levei pra formatar e colocar a película no celular já pra proteger logo, né? Ele já vem com a capinha, mas mesmo assim eu comprei outra na Shopee que tá vindo da China que ela protege bem mais, protege inclusive a câmera, quando chegar eu mostro pra vocês. Então vocês estão me vendo aqui com a mesma roupa, é por isso. Eu tô aproveitando o mesmo dia pra ir lá fazer tudo isso e aí gravar um pouquinho pra vocês, tá bom? Vamos lá. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto